Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisinha com mim Você tem mar que mim, e pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você A gente é assim, temos tanta coisinha com mim Você tem mar que mim, e pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, perfeito como o dia Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Eu vou subir nas nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Fico flutuando Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Você tem a forma exata pra me prender Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você